Música 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 O projeto de logos deste mês e o que sempre queria ser era o convite entre todos. O que nós vamos fazer aqui é uma coisa muito singela, é só tentarmos juntar a nossa família de esportinguista e termos os nossos pequeninos satisfeitos aqui um dia diferente, para confraternizarem-nos com os outros. É um dia diferente. Espero que todos gostem das pequenas leitranças que nós nos vamos entregar. Não é nada de especial, é aquilo que nós pedimos dentro da nossa boa vontade. O lanchezinho que está aqui para os meninos também é para comer, não é para depois andarem a fugir a brincar. E quero desejar do fundo do coração um grande agradecimento, primeiro, a todos os que estão aqui presentes, que todos os anos, já o ano passado, nos brindaram com a vossa presença e alegraram o dia de hoje. Agradecer a todos, desejar do fundo do coração um feliz e santo de Natal a todos e que o próximo ano seja um bocadinho melhor que este. É só isso que eu vos queria dizer. Muito obrigada a todos. Agradecer a todos.